Os bastidores da semana do LabJota. A decisão nas urnas da capital gaúcha. Destaques, Gaúcho da Geral é o novo secretário de esportes do Rio Grande do Sul. Está no ar o Café com Jota. Olá a todos, eu sou Gustavo Fontella, começa agora a primeira edição do Café com Jota. E eu sou a Gabriele Camargo. O Café com Jota é um programa semanal que iremos comentar os bastidores do Jota e os assuntos do jornalismo. E o assunto dessa semana, Gabi, se não dos últimos dois meses, é a eleição. Pois é, né Gustavo? Seja em nível nacional, como a de São Paulo, que deu muito o que falar, ou mais próximo aqui de nós, em Porto Alegre. É cadeirado de um lado, jingle ofensivo do outro, é Mariazinha, é Melinho. São debates com muito ataque e com pouca proposta. E por isso que hoje nós vamos convidar o jornalista Luiz Gomes. Tu conhece ele? Conheço. Inclusive, acho que ele já esteve aqui com nós, né? Acho que ele já esteve, acho que eu já entrevistei ele. É, ele é repórter do Sul 21. Oi Luiz, tudo bem? Tudo bem Luiz. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Gustavo. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo certo. Bom, nós queremos começar te perguntando como que está sendo a cobertura das eleições aí no Sul 21. Se tu notou algo diferente das últimas que aconteceu. Porque a gente comentou aqui um pouco do clima que está, né? O que tu está achando assim das eleições em Porto Alegre? Olha, eu tenho um podcast, né? O de pôr nas eleições, que a gente criou. É uma temporada especial para as eleições, né? E a gente começou ele em agosto, início de setembro, na verdade. E desde o primeiro episódio eu tenho falado que essas eleições estão muito modorrentas, digamos assim. Eu falava que a cidade estava num clima depressivo, né? Como não poderia deixar de ser depois da enchente que nos afetou pelos últimos meses, né? Mais de um mês com a cidade alagada. E eu achei que a eleição começou num clima depressivo, com uma mensagem um pouco fraca dos candidatos, com eles não sabendo muito bem que tom aceitar, né? Que tom acertar, na verdade, né? Qual era a mensagem que eles deveriam passar. Nessas últimas semanas a coisa deu uma esquentada, né? A gente teve jingle para lá, jingle para cá, como vocês disseram. Mas a coisa começou a ser mais agressiva de uma parte ou outra, né? Mas eu ainda acho que essa eleição, diferentemente de outros momentos, ela não cativou a cidade, ela não pegou fogo. Ela foi agressiva de certo ponto, movimentou um pouquinho as redes. Mas a gente viu muito pouca coisa acontecer na cidade. Aquele clima de cidade que se via em outras eleições, talvez mais no passado, acho que ficou devendo a seleção de 2024. Pois é, até uma coisa que a gente comentou e eu reparei, é que nas outras eleições tinha muito santinho na rua, tinha, passava, muita campanha, né? E esse ano não vi muito, assim, tipo, tem as campanhas, tipo, tu passa no Parcão, por exemplo, tem um monte. Mas, tipo, coisa de santinho e tal, não tem muito, né? Não, exato, assim, tu vê... Uma coisa que me chama muita atenção é que, independente do candidato estar forte ou não no passado, a gente tinha comício, tinha grandes caminhadas, tinha grande movimentação na cidade, bandeiraço, carreata. Aí a gente viu alguma coisa de carreata no primeiro turno de vereadores, né? Medos de carro, 10, 15 carros, alguma movimentação em parques, né? A gente viu mais coisas em redutos eleitorais, digamos assim. A Maria do Rosário fazendo carreata, melhor, caminhada e bandeiraço na Cidade Baixa, na Redenção, alguma coisa do Camozato e do Melo também ali no Parcão, né? Mas até isso aí é uma informação de bastidores que eu trago aqui para o Café com o Jota. O próprio Melo estava muito reticente, no início da campanha, em fazer coisas na rua, tá? Ele tinha essa impressão de que ele ia ganhar, ele tinha... Ele acreditava no favoritismo dele, mas ele achava que essa movimentação de rua, né? Esses eventos de rua, ele ia ser de alguma forma hostilizado, ia ser meio que dividido, né? Não ia ter um grande apoio para ele em determinadas regiões da cidade. E, com o passar do tempo, ele viu que a coisa não estava tão feia para ele assim, tanto é, enfim, que ele teve o resultado que teve no primeiro turno, tanto é que as pesquisas indicam que ele tem uma vantagem relativamente confortável no segundo turno, né? Mas, assim, eu acho que demorou para os candidatos entenderem que eles podiam se movimentar mais, fazer mais ações na rua. Acho que até teve agora no segundo turno, né? Coisas na periferia, em determinados bairros, mais caminhadas e tal. Mas acho que esse clima um pouco mais modorrento da campanha demorou para se dissipar. E agora, enfim, talvez na reta final, o eleitor já esteja, de alguma forma, dividido, já esteja avestado demais. Bom, Luiz, e por que você acredita que o momento da eleição está sendo um pouco diferente esse ano? Se isso é culpa dos partidos, se é culpa da cidade? Ou é culpa do momento mesmo que a gente está vivendo? Claro que a gente acabou de sair de um cenário da maior catástrofe climática da história do nosso Estado. Então, eu queria entender o porquê dessa estranheza. Eu acho que tem tudo a ver com o contexto que a gente passou com a enchente, tá? Eu acho que a gente está numa cidade que não era momento de fazer promessas muito grandiosas, tá? Essa é a minha impressão, a leitura que eu faço, tá? E aí, você vai para uma campanha, você vai ficar entre a continuidade e a mudança. Porém, se você pegar o próprio lema, o slogan que a Rosário usou durante boa parte da campanha, era a mudança segura, né? Aquele negócio de, ah, confie em mim, que não vai ser uma mudança tão drástica, vai ser uma mudança dentro de certos limites, né? Então, a própria Rosário percebeu que não era o momento de fazer grandes promessas, grandes... Enfim, tentar vender uma ideia de uma cidade muito diferente do que ela é hoje, porque, obviamente, eu acho que o leitor não está acreditando que vai acontecer muita coisa, sabe? Eu acho que até a escolha pelo Melo, no primeiro turno, como ela foi, ela foi no sentido de... Nós estamos numa cidade que passou por um grande problema, esse cara está aí, vamos dar uma chance para ele, a responsabilidade pode ser dele ou não, mas ele é quem a gente conhece, e vamos por esse lado. Não teve espaço para uma grande surpresa, né? Eu acho que, se fosse uma eleição, como em outras cidades ou em outros contextos, que, bom, os dois candidatos principais ter uma certa rejeição, isso abriria a brecha para uma terceira via, né? Até teve o crescimento da Juliana Brizola, que é uma figura conhecida, chegou nos 20%, mas eu não sei também se esses 20% não é... Basicamente, ela só chegou nesse percentual porque realmente só tinha ela como terceira via, assim. A gente não viu ninguém roubar voto do Melo, o Camosata era um cara novo, bom, tinha pouco tempo de TV, mas em várias outras cidades, personalidades com pouco tempo de TV, políticos com pouco tempo de TV chegaram no segundo turno, tiraram votos importantes, né? Enfim, mesmo em Canoa, se tu pega, o Novo teve um candidato em Canoas que fez 10%, em Santa Maria é a mesma coisa, né? Então, assim, eu acho que a cidade não estava pronta para uma novidade, então ficou com as duas opções que ela conhecia. É, e tu acha que no segundo turno agora pode ter uma virada? E também nos bastidores, será que a equipe da Maria acha que ainda dá para ganhar? Ainda dá para virar? Olha, eu acho que quando tu parte de uma campanha, tu sempre tem que achar que dá para virar, né? Enfim, eu tenho uma frase que eu repito muito no podcast, que é o seguinte, a eleição acontece num dia específico e com hora específica, ou seja, se a gente fizer eleições 30 dias seguidos, só por teste, digamos, em simulações de eleições, não interessa os resultados que os 29 primeiros dias vão dar, o que interessa é aquele domingo específico de eleição. As pesquisas têm erros e acertos, né? Mas é o que a gente tem para fazer uma avaliação. Eu costumo dizer que o mais importante do que os números da pesquisa são as tendências, né? E o que a gente vê é uma tendência muito consolidada, então é difícil tu olhar para a pesquisa e ver, não, a Rosália tem uma chance aqui, ela está crescendo, pode ter uma virada, as pesquisas podem ter erradas, seria surpreendente, mas tem um caminho que pelo menos sinalizou. A gente tem visto praticamente os mesmos números desde o segundo turno e que são bem parecidos com aquela reta final do primeiro turno ainda. Então, assim, coisas estranhas ainda podem acontecer, pode acontecer alguma coisa na sexta de noite, no sábado de manhã, no próprio domingo, que aquela última impressão que o eleitor vá para o debate seja, bom, eu ia votar no Melo, mas a Rosália me convenceu de última hora. A gente tem o último debate da EBS, a gente está gravando na sexta, né? Então, a gente tem debate da EBS na sexta de noite. Pode ser que aconteça alguma coisa nesse debate que mude a situação para a Rosália. Teria que ser diferente, tá? Porque os últimos debates, eu acho que eles também têm sido repetitivos de alguma forma. Os candidatos souberam ler um ao outro, né? Então, eles têm as suas tréplicas e réplicas muito bem definidas, já até se repetem ao longo dos debates. Então, assim, eles estão jogando quase que no zero a zero nesses debates, porque o cara que gosta do Melo acho que não viu nada de diferente do que a Rosália está argumentando, e a mesma coisa, o eleitor da Rosália não... Acho que não vai ter algo que o Melo possa falar agora, de última hora, que vai mudar o voto. Claro, o debate da EBS é mais visto, né? Ele é, digamos assim, muito mais visto que os anteriores. Também ele acontece no momento que o eleitor está mais propenso a decidir seu voto, né? Porque a gente sabe que as eleições municipais, elas têm menos atenção que a eleição presidencial, o eleitor acaba se decidindo de última hora. Então, daqui a pouco, uma grande participação da Rosália, digamos que a Rosália faz o seu melhor debate sexta-de-noite, e o Melo faz o seu pior debate, enfim, comete gafes, dá uma bola fora muito grande, talvez aí tenha alguma margem. É difícil, mas coisas estranhas já aconteceram em outros momentos, mas eu diria que a tendência é a gente ter o resultado, que as pesquisas vêm indicando, e repetir o cenário do primeiro turno, porque o Melo ficou muito perto de ganhar, né? O Melo precisa de muito pouco para vencer. Ele precisa que o seu eleitor saia de casa, o mesmo que votou nele no primeiro turno, saia de casa, e ele pegue metade dos votos do Camosato. Ele não precisa nem de todos os votos do Camosato, que ele ganharia já, não precisa pegar votos da Juliana para vencer a Rosália. Bom, e entre as notícias que mais repercutiu a respeito das campanhas em sina dos candidatos aqui em Porto Alegre, foi o jingle do Melo chamando a Maria do Rosário de Mariazinha, que foi um jingle que foi derrubado pela justiça eleitoral por conta de ser discriminação de gênero, e inclusive voltou após a justiça derrubar a liminar. A gente queria saber como que tu vê, não só a decisão da justiça eleitoral de derrubar esse jingle e depois derrubar a liminar, mas também com a própria decisão da campanha do Melo de fazer um jingle com um tom machista. Eu acho que, assim, durante o período eleitoral, eu achava que a gente ia ter, durante o período pré-eleitoral, eu achava que a gente ia ter uma campanha de alguma forma parecida com 2020, que era uma campanha muito misógina de parte da extrema-direita contra a Manuela Dávila. Foi o que a gente viu em 2020, tinha até um candidato que estava na campanha só para ser misógina e machista contra a Manuela Dávila. Quando eu digo extrema-direita, eu digo literalmente o PL, essa galera mais posicionada com o bolsonarismo mesmo. Porque, assim, eu não sei se eu caracterizaria o Melo como extrema-direita, não é essa a questão, mas essa turma está toda na campanha dele, fazendo uma campanha bem dura, e eu achava que o Melo não ia conseguir controlar muito bem essa turma. Como ele não controlou em 2020, tipo o Bibo Nunes com carro de som, enfim, o que a gente viu em 2020, que não necessariamente partiu do Melo. O curioso que acontece dessa vez é que essa turma está mais ou menos controlada, a gente vê, enfim, fake news e tal, mas a gente tem visto menos do que em 2020. E, por outro lado, a campanha oficial do Melo adotou essa postura mais machista, com esse jingle, com outro jingle que veio hoje, que eles botaram a Maria do Rosário com uma imagem com inteligência artificial e com um corpo de caranguejo, com os caranguejos do lado ali, mas a Rosário dançando. Assim, foi uma escolha deliberada por esse ataque pessoal, por esse deboche, por essa ironia, pelo machismo, pela misoginia, e que, vamos falar sério, o Melo nem precisava disso. O Melo está tão na frente que ele poderia ter jogado pelo 0x0 no segundo turno, feito o mínimo necessário, e tudo indicaria que ele fosse ganhar as eleições. Eles estão fazendo quase que pelo prazer de fazer, digamos assim, por pisar mesmo na adversária, o que eu acho muito ruim, porque a gente não precisa da cidade discutir, perder tempo discutindo isso. Olha que coisa ruim, a gente na última semana de campanha está discutindo jingle ofensivo. A gente tem muita coisa para discutir na cidade. A cidade, enfim, passamos por meses embaixo d'água. E aí, a justiça eleitoral, a gente sabe que, na verdade, depende muito da cabeça do juiz. Um juiz disse que era possível, outro juiz suspendeu. Essa lei da violência de gênero é uma lei muito nova ainda, então, não temos tanta jurisprudência consolidada. Mas eu acho um pouco isso, acho que chamou a atenção de forma negativa foi a decisão de entrar isso na campanha oficial do Melo. E no momento que ele não precisa jogar para a base dele esse ódio contra o trabalho do Rosário, não precisa alimentar isso, porque o leitor que não gosta da Rosário já está com ele. Eu acredito ter sido mais pelo prazer de fazer esse tipo de campanha. Pois é, e é possível fazer uma cobertura diferente do período eleitoral, mais crítica, mais efusiva, que supere o clima modorrento, como você comentou, que estava no início, e agora talvez tenha saído um pouco. E qual o papel do jornalismo também nessa situação? É uma boa pergunta, porque até no próprio S21 a gente muitas vezes se depara com a questão de o que nós vamos fazer diferente do que a gente não fez nas outras vezes. O que é entrevista com candidatos? Quais são as propostas? O que está acontecendo na cidade? Tudo isso acaba se repetindo muitas vezes. quando você acaba fazendo duas, três, quatro, cinco, seis eleições, tudo bem que já gasta certas ideias. Eu acho que o papel do jornalismo nesse momento, eu diria que é tentar estimular o debate da cidade. Eu acho que isso que pode ser interessante. se os candidatos não estão muito propositivos, não tem nada de tão criativo, eu acho que a gente pode pautar a discussão da cidade, trazer elementos, questões que estão sendo importantes na cidade, e jogar para que eles próprios possam discutir, enfim, ou não, ou que eles discutam, que eles estejam a fim de discutir na campanha, mas para a gente também trazer o eleitor para o campo dos problemas reais da cidade. A gente fez, por exemplo, de diferente nessa eleição, a gente fez um raio-x dos quatro maiores bairros periféricos da cidade, o Sarendi, o Rubem Berta, a Lomba do Pinheiro e a Restinga, falando quais eram os principais problemas, o que tinha melhorado em relação a quatro anos atrás. Então, acho que esse é um ponto interessante de se fazer, é trazer as discussões da cidade que estão, de alguma forma, embaixo dos holofotes, que não estejam nos holofotes, alguma coisa que esteja embaixo do tapete, tentar trazer à tona para que a cidade possa discutir um pouco mais, porque, enfim, no fim, todo mundo faz a mesma coisa, quer fazer aquela entrevista padrão, quais são as suas propostas, todo mundo debate os principais assuntos que estão discutidos nos debates eleitorais. Então, a fata do acampamento do rosto é dificulta, mas também tem muita coisa a ser debatida na cidade que também depende muito do que os próprios candidatos estão discutindo. Bom, e tu disse, tu falou a respeito que o Sul 21 também pensa muito em como abordar a eleição de uma maneira diferente, para não ficar sempre na mesma mesmice. E tem uma matéria que vocês escreveram, que tu escreveu no Sul 21, que eu achei muito interessante, a gente gostou bastante aqui, que foi o levantamento que vocês fizeram sobre as doações individuais recebidas pelos candidatos, que o prefeito Sebastião Mello, candidato à reeleição, ele lidera em número e em valores. Inclusive, também, tu fez aquela relação que um dos donos da cidade é o principal doador da campanha do Sebastião Mello, que é justamente o sócio da Ciela Goldstein. Pois é, assim, essa é uma matéria que é, de certa forma, padrão, que é quais são os principais doadores, quem são eles. Porém, aí que eu queria chamar a atenção. Na resposta anterior, eu falei que é trazer, que o importante é trazer à tona elementos da cidade, questões de cidade que estejam um pouco debaixo do tapete, fora dos holofotes. Eu tento achar, que essa questão da discussão à cidade, ela tem que começar muito antes, não pode ser restrita ao período eleitoral. E acho que é isso que a gente tentou fazer nos últimos anos do SUL 21. A gente fez, em 2019, logo após a eleição, a gente fez um especial chamado Que Porto É Esse? Que era justamente discutindo quais eram os fundos da cidade, o que estava acontecendo, qual era o modelo de cidade que estava sendo construído. Isso deu origem para o dono da cidade, que foi especial que a gente publicou em 2021, que era discutindo quem eram os grandes empreendedores da cidade, quais as transformações que ele estava promovendo. E, a partir desse trabalho prévio, a partir desse esforço que a gente faz para discutir a cidade, para trazer temas que não estão tanto no noticiário, que não são temas do dia a dia, que a gente pode fazer essa matéria que é tradicional, que é listar quem são os doadores, qual foi o volume de recursos que eles doaram, e fazer um gancho. Bom, esses caras aqui que a gente está falando são eles que a gente já citou em um trabalho anterior, que estão levando a cidade para determinar o modelo. Então, acho que isso que é uma questão importante em coberturas eleitorais. É você entender que elas começam antes. Elas não podem ser restritas a 45 dias, porque 45 dias é pouco tempo para fazer uma discussão na cidade. A gente está vendo que até os próprios candidatos estão com bastante dificuldade de fazer essa discussão em 45 dias. Então, você fazer todo o acompanhamento de uma forma aprofundada, você tentar trazer novos temas em períodos que não são eleitorais, te facilita no período eleitoral a tu pegar e a cruzar essas discussões e trazer elementos que sejam interessantes com coisas que tu já tinha apurado em momentos anteriores. Perfeito, Luiz. Eu acho que é isso mesmo, né? Um pouco do nosso papel também é discutir isso, não só no período eleitoral, discutir eleições, discutir propostas, não só nesse período, né? Sempre antes também, depois, no pós, continuar, enfim. E a gente comentou da cadeirada, né? Na abertura. Tu está acompanhando a eleição de São Paulo? O que é que tu está achando? Essa eleição de São Paulo é essa maluquice que a gente tem visto, né? No momento que a gente gravou o primeiro, a gente acabou de ter o fato inédito da política brasileira que é um candidato derrotado no primeiro turno e entrevistar um dos candidatos que tem no segundo turno. Eu acabei não vendo ainda nem trechos da entrevista do Marçal. Eu também vi trechos e estou ansiosa para assistir ela toda. É uma loucura, né? Um candidato que foi derrotado, que ficou marcado por atacar de forma bastante agressiva seus dois adversários que foram no segundo turno, se dispôs a fazer uma entrevista com os dois candidatos. O Nunes negou o Boulos, que está atrás. Eu acho que ele acabou aceitando porque viu com uma possibilidade de conseguir alguns dos eleitores do Marçal. Enfim, quem está atrás às vezes tem que se sujeitar a determinadas coisas, né? Mas é uma grande loucura, assim. Acho que inaugura um novo momento da política brasileira que é... Acho que não um dia inaugura, mas acho que reforça esse novo momento em que os candidatos têm muito mais controle sobre a agenda de discussões do que a imprensa. Isso falta um tempo todo, especialmente nas eleições principais, como é o caso de São Paulo, mas a gente vai certamente ver se repetir na eleição presidencial e talvez para alguns governos de Estado em 2026, né? Mas como os candidatos não precisam tanto da agenda oficial, a agenda oficial do TSE e também a agenda das grandes emissoras, das próprias, os veículos online, eles acabam controlando eles mesmos a narrativa e tomando decisões que são ousadas de alguma forma, né? Porque, enfim, o Marçal também está naquela situação dele, ele está sempre querendo chamar atenção, certamente ele tem algum objetivo político que não vai... Para além de 2024, eu não acredito que a carreira dele tenha acabado nessa derrota na disputa pela eleição municipal de São Paulo. Então, imagino que ele tem algum cálculo com essas... Tentar se manter na mídia, tentar se manter com o personagem do segundo turno que ele não disputa. E o Boulos também viu que dos meios tradicionais não estava andando muito e talvez apostar numa loucura como essa pode ser algo que se não reverta o resultado a favor dele, mas acaba angariando alguns pontos e aí ele vai buscar de alguma outra forma do próprio debate, né? Aliás, não sei se o Nunes vai no debate da Globo, mas se for, enfim, talvez combinando essas duas coisas o Boulos possa, quem sabe, se aproximar ou buscar uma virada na reta final. Mas eu acho que essa eleição para prefeito de São Paulo ela sinaliza muita coisa que pode acontecer em 2026. A gente vê uma fratura entre o bolsonarismo e o marçalismo, se é que a gente pode chamar isso, né? Porque a gente imaginava que... Ou é um projeto. Ele está começando o projeto para 2026. É, eu acho que tem uma fratura aí, mas a gente não sabe se nenhum dos dois vai ser candidato, né? Porque o Bolsonaro é inelegível e com o tanto de crime eleitoral que o Marçal cometeu agora, talvez ele também não seja candidato, né? Mas, de alguma forma, esses espaços vão se abrindo e alguém pode ocupar ele, sejam candidatos indicados por eles ou novas figuras que ocupem essas lacunas. Bom, Luiz, queria que tu falasse um pouco sobre a temporada eleitoral do podcast de Pô, que é realizado do Sul 21 em parceria com o Portal Voz. Queria que tu falasse um pouco da experiência de estar podendo produzir esse programa? Pois é, eu acho que assim, eu comecei o podcast, a gente chamava de Quinta, originalmente, em 2019, né? E foi, de alguma forma, um aprendizado para mim, porque eu também sou um repórter de texto, eu não fazia muita coisa em áudio, em vídeo, havia pouca coisa em vídeo, e eu comecei a fazer discussões inicialmente mais nacionais ou mais estaduais, e aí, a partir de 2023, a gente trocou o nome do podcast para a DIPOA, que era justamente para, nessa vibe de olhar para as eleições com antecedência, discutir a cidade sobre diversos pontos de vista, a gente fez um período que foi uma certa trilogia sobre o plano diretor, que eram três episódios seguidos que a gente discutiu o plano diretor, já pensando, bom, o plano diretor é uma das coisas mais importantes que está acontecendo em 2023, isso vai afetar, certamente, na eleição municipal. Enfim, no fim, o plano diretor ainda nem saiu do papel, eu tive algumas coisas que estão confusas em Porto Alegre, mas isso a gente conseguiu fazer essa discussão prévia e aí, chegando perto das eleições, a gente pensou, bom, a gente preparou a cama, agora vamos focar no prato principal, vamos deitar na cama, digamos assim, vamos fazer uma temporada curta de setembro, final de agosto e setembro até início de novembro focado totalmente nas eleições, aproveitando esse know-how, aproveitando a parceria que a gente já tinha com a Georgia Santos do Portal Voz, e acho que tem sido muito interessante, acho que é uma primeira experiência que tenho de eu e a Georgia somos os comentaristas do programa mesmo, porque, em geral, eu era o entrevistador, eu apenas entrevistava, dava alguma e outra opinião, mas, especialmente, era o entrevistador e acho que esse know-how de estar discutindo a cidade há bastante tempo, de estar há anos e anos cobrindo a cidade, levantando esses temas que eu falei, eu acho que dá uma certa confiança, ou me deu uma certa confiança para também aparecer como comentarista, apresentador, comentarista, de certa forma, mas ser alguém que tenha, que consiga se expressar mais no debate eleitoral, trazer informações, tem bastante informação, o podcast sempre traz análises de resultados de pesquisa, enfim, muito do que eu estou conversando com vocês, eu acho que eu expandi bem mais durante o podcast, com análises, com trazer, com confrontar com fatos, com confrontar com o que a gente ouve, então, acho que esse trabalho prévio deu uma certa confiança para também fazer esse papel mais analítico durante o período eleitoral. Perfeito, Luiz, muito obrigada, e para a gente encerrar agora aqui, a gente quer saber como vai ser a cobertura do Sul 21 nesse domingo, se vai ter algo ao vivo, algo especial, o que esperar? Então, tá, assim, a gente vai ter a nossa reportagem nos comitês do Melo e da Maria do Rosário, obviamente, o Luciano Veleda vai estar no comitê do Melo e a Bettina Guém no comitê da Maria do Rosário, a gente vai acompanhar no Sul 21 as principais disputas do segundo turno, especialmente no Rio Grande do Sul, Canoas, Caxias, Santa Maria e Pelotas, e nós vamos ter mais uma vez a Live da Curação, que nesse ano é uma parceria que a gente está em feito com a produtora Cubo Filmes, que a gente vai gravar lá nos estúdios da Cubo Filmes, então vai ter uma Live da Curação que vai ao ar 4h30, 15h para 5h, e vai ficar até o resultado definitivo, especialmente em Porto Alegre, mas, em geral, Porto Alegre é uma das cidades que tem mais demorado a definir, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, então a gente vai ficar ali até os, a gente conhecer, certamente, todos os prefeitos eleitos do Rio Grande do Sul e nas principais capitais do Brasil, então a partir das 16h30, 16h45, Live da Curação nos canais do Sul 21. Perfeito, Luiz, muito obrigada, boa cobertura, domingo. Muito obrigado pela presença, Luiz. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Gustavo, eu que agradeço pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer conversar com vocês, sempre um prazer conversar com o pessoal da PUC, da FAMECOS e com a audiência qualificada de vocês. Bom, vamos seguir agora com os destaques do jornalismo na semana, que inclusive, né, Gabi, foi uma semana bem pesada e com algumas notícias bem tristes. Pois é, Gustavo, teve o triste acidente envolvendo, né, a equipe de remo, de pelotas, eles estavam participando do projeto Remar para o Futuro e voltavam de São Paulo após participar do campeonato brasileiro unificado na USP. O velório coletivo reuniu cerca de mil pessoas. Muito triste, né, mas também nem tudo são notícias tristes, também tivemos notícias boas, como, por exemplo, que o nosso querido aeroporto Salgado Filho está de volta. O primeiro voo comercial pousou na manhã de segunda e foi recebido com festa. O aeroporto estava fechado desde o dia 13 de maio e, por conta das enchentes, já que boa parte da pista ficou debaixo d'água, enfim, como é um, algo que demanda muita, muita tecnologia empregada, demorou bastante tempo para eles conseguirem adequar para voltar. Eu acho até que agora o Jota vai ter que marcar uma viagem para testar, né, se o aeroporto está de fato funcionando bem. É, fica a dica aí para os nossos chefes. Verão chegando, vamos Fortaleza, né? Saiu também a pesquisa da Atlas Intel, que indica que o Sebastião Melo, na liderança das intenções de voto contra a Maria do Rosário, como a gente comentou agora, e a pesquisa que saiu na terça-feira, dia 21, colocou o atual prefeito com 57,2% dos votos válidos. É bastante, né? A Maria do Rosário ficou com 42,8%. E também a gente teve mudanças nas secretarias aqui do Estado. O deputado estadual Gaúcho da Geral, Juliano Franzack, foi nomeado como o novo secretário de Esportes e Lazer do Rio Grande do Sul. O antecessor dele era o ex-goleiro do Grêmio, o Danley, que decidiu sair do cargo para retomar seu papel como deputado federal em Brasília. O LabJ produziu um perfil do Gaúcho da Geral contando a sua trajetória e o seu trabalho na Assembleia. Você pode conferir no nosso site o labjornalismo.pucres.br Inclusive, eu adoro esse site aí. Eu entro lá direto e eu vou ler essa matéria. Acho que ficou bem legal do nosso produtor de hoje, né, o Lucas? E no final de semana, de segundo turno, em Caxias, Canoas, Pelotas e Santa Maria. Os municípios vão decidir quem vai comandar a cidade a partir de 2025. E tivemos mais uma notícia triste, né? O Brasil perdeu um ídolo, o pugilista, o boxeador Maguila, morreu aos 66 anos. E tu viu o que aconteceu em Novo Hamburgo, né? Enfim, o tiroteio que chocou a cidade e o Estado. Três pessoas morreram e outras nove ficaram feridas. O homem tinha quatro armamentos registrados e histórico médico de esquizofrenia. E aí, tu se pergunta como que um homem com histórico médico de esquizofrenia tem quatro armamentos registrados. Não vou deixar minha opinião aqui, né? Bom, na última semana o LabJ visitou a Escola Liberato Salsano que desde o começo da enchente no bairro Sarendi ela está num lar provisório. Pois é, e nós vamos conversar agora com um dos nossos colegas, né? Um dos membros da equipe de reportagem que vai nos contar mais sobre os bastidores. O Pedro. Chega aí, Pedrão. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, gente. Como estamos? Tudo certo. Tá bom o programa, hein? Tá rolando. Tá bacana. Bom, Pedro, conta pra gente o que vocês viram lá na paróquia e como que serve o lar provisório da escola. Então, eles estão alocados em três, em nove salas lá. São as salas que eram da catequese e aí agora eles estão distribuídos lá. O que chamou mais atenção pra gente, assim, foi que o salão paroquial é como se fosse a quadra. Porque eles estão trabalhando em turno reduzido. Então, como eles não têm espaço pra prática de educação física e nem os recreios, eles estão usando o salão paroquial como quadro, assim, de certa forma. Inclusive, quando a gente tava gravando, tava acontecendo a educação física das crianças. Então, a gente tem uns registros bem legais que foram junto pro Instagram. Estão lá no nosso Instagram. LabJota Underline Infamex. Isso aí. E foi bem interessante, assim, foi... Eu sempre gostei muito de jornalismo que trouxesse, assim, esse olhar social. Então, foi bem legal poder fazer isso, sabe? Foi divertido. Vocês fizeram a prática lá da educação física também? Não, não. Ah, era uma boa a gente ter feito. Era uma boa, né? Mas, eu achei bem curioso, assim, porque eu achei divertido, sabe? Tipo, as crianças fazendo a atividade como se fosse realmente numa quadra, assim. era um piso de parquê, eu acho. E aí, tipo, uma hora acertaram uma bolinha na câmera. Aí, tinha aquelas atividades de futebol clássicas de conduzir a bola com cone, assim. Nossa, é louco. É, aí eu fiquei, assim, só lembrando da época da escola. Aí, pra eles, deve ter um sentimento que a gente nem sabe explicar, né? Eu achei, eu achei muito louco porque a gente tava esperando, na verdade, a gente achou que ia estar um clima mais pesado, sabe? E aí, conversando com os professores, a gente foi vendo que eles realmente tão superando esse desafio de uma forma muito bonita, assim, mesmo, dentro de todos os problemas que eles encontraram. O lance de estar proporcionando pros alunos esses momentos que são limitados foi uma coisa muito legal, assim. E aí, como a gente foi lá na ideia do dia do professor, né? A gente visitou no dia do professor, foi bem legal. E, inclusive, quando a gente tava saindo, uma das professoras recebeu um presente, assim, do dia do professor, então foi bem legal. E é bom, né? Eles conseguirem manter um ambiente leve, né? Porque essa mudança brusca, ela deve ter, com certeza, mudado totalmente a rotina dessas crianças da escola. Sim, sim. Eles comentaram que o pessoal do ensino médio, assim, que tem mais consciência, né? Do que tá acontecendo de modo geral, assim, sentiu mais. Que eles sentem mais dificuldade, assim, de eles, como eles se sentem mesmo, mas que as crianças se adaptaram super rápido e que foi muito por causa dos professores mesmo, uma questão de uso de criatividade, uso de... Aí a gente vê professores que estão fazendo o que realmente gostam, É, sim. bom que eles estão naquele lugar, no lugar certo, mas a escola deu alguma previsão de retorno? Então, eles comentaram que a obra tá prevista pra terminar dia 8 de novembro e que daí, aos poucos, eles iam começar a visitar e começar a organizar a estrutura da escola. E aí, a previsão de retorno das aulas é depois que encerra o ano letivo. Então, eles vão encerrar o ano letivo na igreja, no centro comercial, que é onde eles estão com três salas. Se eu não me engano, no centro comercial só tem alunos de ensino médio. Aí tá um pouco diferente o funcionamento. E tu tem a informação de quando as crianças estão estudando lá, já que é a maior escola da rede pública do município? Eles comentaram que pré-enchente eles tinham 1.700 alunos. Aí também houve uma fala, numa das falas eles comentam que eles tiveram alguns alunos que não retornaram, mas que a maior parte retornou. A gente sabe que pelo menos 1.500 alunos eles estão tendo, mesmo no salão paroquial e no centro comercial. Pelo menos 1.500 eles estão tendo. É muita gente, né? E eles estão conseguindo ter todas as aulas? Eles fizeram algumas modificações. Então, a disciplina de história, de filosofia e de sociologia pros alunos de sétimo, oitavo e nono ano, se eu não me engano, tá como ciências humanas, tá integrado. Sim, virou um bloco só. E eles têm ensino médio, né? Eles têm ensino médio. Eu fico pensando terceirão, Enem, semana que vem, né? O caos. Ai, gente, mas tomara que dê tudo certo, apesar dos pesares, né? Eu acho que, inclusive, que os alunos de terceiro ano são alguns dos que estão vindo aqui pra gente produzir o documentário com eles, né? Isso é um spoiler. Documentário? Oi, eu ouvi. Mas a gente vai seguir fazendo esse trabalho com eles, né? E aí eles estão, dá pra perceber, assim, que eles estão mais incomodados com o fato de não poderiam voltar pra escola, estão chateados com isso, porque acho que é muito questão de expectativa. Muitos deles estudaram a vida toda lá. Pensando no teu terceirão, formatura, é complicado mesmo. Mas a grande questão, assim, que surpreendeu foi o preparo mesmo dos professores, supervisão, diretores, né? Porque a gente achou muito legal a maneira como eles escolheram trabalhar com os alunos, né? Principalmente a questão do acolhimento. A escola serviu, a paróquia primeiro serviu de abrigo por algum tempo, e aí só depois eles escolheram retomar as aulas quando tivessem a estrutura pra isso. Tu sabe quantas pessoas participaram da gravação da equipe? Nós estávamos em quatro. Eu, Amanda, Júlia e o Davi. E qual foi, assim, vocês julgam ser os maiores desafios de gravar essa reportagem? Então, pra mim, em específico, foi a primeira gravação externa, né? Então... Uma coisa nova já. É, foi novo. Mas, curiosamente, eu até comentei por cima, a diretora da escola e aí totalmente sem eu saber disso, né? A diretora da escola foi a minha professora de ensino fundamental de quinto ano. E aí, quando eu cheguei lá, deu uma desarmada, assim, sabe? Tu vai todo forte, preparado e daí... É, concentrado, pensando no que ia ser, em como ia ser, e deu uma desarmada. Mas o grande desafio eu acho que é o pós. Sempre é, né? Aí, tu fica pensando, tu fica lembrando, aí tu vai montar, de fato, editar. Isso. Foi a parte mais... Mais desafiadora mesmo. Porque o pré, a gente foi numa expectativa de, ok, se chegarmos lá, tá bom. Porque foi super corrido, né? No dia do professor mesmo. Tinha tido feriado um dia antes. E a gente ficou feliz de conseguir ir. E tem essa quebra de expectativa também, né? Sim. Porque tu vai imaginando que é uma coisa e tu chega lá. De repente, é completamente outra. Sim. Não, quando eu vi que as crianças estavam na educação física, eu pensei assim, tá, ok. A gente tem um lugar bem melhor do que se imaginava. E aí, também, escutar os professores fez bastante diferença, né? Porque, aí, claro, tem a questão de que dá pra ver que eles estão muito tristes com a situação, mas, ao mesmo tempo, felizes por estarem conseguindo se virar, por terem resolvido o problema. Aliviados, né? Eu acho que é a palavra. Então, foi muito legal por isso. Mas o pós-care é sempre um desafio maior, assim, um desafio particular. E vocês têm alguma ideia de voltar pra lá quando as crianças voltarem? Eu acho que a gente, eu acho que eles vão fazer uma reabertura em novembro, né? Agora já. então, de repente, a gente poderia visitá-los. Mas eu acho que o documentário vai acompanhar, a ideia do documentário é acompanhar toda essa trajetória e fazer um compilado, assim, pegar desde maio tudo que eles viveram até esse momento. E é um projeto integrado à escola, né? Eles também vão produzir, editar, enfim. Então, uma ideia que a gente tem que a gente acha que vai sair do papel de um jeito bem legal. aí. Tá, então só vamos contextualizar. Tem a reportagem no YouTube do Jota? Reportagem no YouTube do Jota. E tem no Instagram? Tem no Instagram. No Instagram a gente tem a divulgação, né? O material de divulgação que tem três pedaços do depoimento dos professores, da Rochelle, da Juliana e do Guilherme. E a gente também tem as fotos que estão lá no Instagram. Então, tem um carrossel com dez fotos, nove fotos da reportagem. E tem o texto no site também para quem quiser acompanhar, o texto basicamente sintetiza o que a gente conversa sobre no vídeo. Então, vocês podem conferir esse baita trabalho em todas as nossas redes sociais, nosso site e aqui no YouTube também. Vale a pena. Confira. Por favor, façam isso. Ficou muito bom. Parabéns, Pedro. Obrigado, gente. Obrigada pela sua breve participação. Muito obrigado, gente. Aproveitem. Ô, Gustavo, me diz uma coisa. Fala. Já pensou em trocar de curso? Algumas vezes. E você viu que tem um curso novo aqui na Fomex? Vi que tem um curso novo na Fomex, eu fiquei bastante empolgado. É produção artística e cultural? Exatamente. E a coordenadora é a Prof. Paula Puro? Prof. Paula. Eu tive artes com ela. Eu tive alguma cadeira com ela, que eu não me lembro o nome agora, mas eu tive. Provavelmente foi artes. É, eu tive artes online, não tive nenhuma aula presencial, assim, eu gostaria de ter. Mas acho que eu não vou trocar de curso. É, eu também não. Agora eu já me encontrei no jornalismo, quem sabe no futuro, assim, uma segunda graduação. Mas são dois anos e meio, então dá pra gente fazer, assim, um pós, sabe? Sim. Ah, terminei jornal, quero continuar na Fomex, porque, né, é um ambiente... É um ambiente tão legal, tem tanta gente bacana aqui, tantos professores. Aí será que dá pra continuar no J, daí? Ah, aí já não é com a gente, a gente tem que ver com... O professor Fábio Canata. Com os nossos coordenadores, nosso querido professor Fábio Canata, nosso querido professor Andrei, nossa querida professora Fernanda. É, vamos... Eu acho que rola, se conversar bem. Eu vou conversar. Ó. Bom, e nós vamos chegando ao fim do Café com J, né? Bom, a gente quer agradecer a todo mundo aqui pela audiência. E nós vamos ter semanalmente o Café com J no nosso YouTube. E também vocês podem nos acompanhar diariamente no Instagram, que é labj__famecos. Lá a gente posta os bastidores, posta a gente lá. E hoje eu... Ah, hoje eu compartil... Hoje não. Essa semana eu fiz uma coisa muito legal, que eu também compartilhei lá no Instagram. Eu fui junto com o prof. Canata e a Lu lá na escola. E a gente... Numa escola estadual. O professor Otávio Souza. e a gente fez um novo projeto que vai surgir aqui no J. Fiquem de olho. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Bom, e outra coisa que rola essa semana, né? O J acompanhou uma reunião de pauta do Boca de Rua, né? Que é um jornal feito por pessoas em situação de rua. Eles estão fazendo uma cobertura especial das eleições aqui na capital. Então, vale a pena a gente conferir lá no YouTube do LabJ. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.